O Vitor Meu amor, me diz onde eu errei Te procurei na cidade Pra falar da minha dor, da minha saudade Meu bem, não te encontrei Volta pra mim, não faz assim, tem dó de mim Quero sentir o teu cheiro, o teu calor Eu tô carente, louco, doido pra te dar um beijo Sou totalmente louco, doido, preso pelo seu amor Uau, 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 meu amor, minha paixão Eu acho que vou ficar louco, não aguento mais esta solidão Uau, 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 meu amor, minha paixão Nosso cachorro nunca mais latiu Volta, vem correndo pro meu coração Volta pra mim, não faz assim, tem dó de mim Quero sentir o teu cheiro, o teu calor Eu tô carente, louco, doido pra te dar um beijo Sou totalmente louco, doido, preso pelo seu amor Uau, 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 meu amor, minha paixão Eu acho que vou ficar louco, não aguento mais esta solidão Uau, 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 meu amor, minha paixão Uau, 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 meu amor, minha paixão Eu acho que vou ficar louco, não aguento mais esta solidão Uau, 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 não faz assim comigo, não Nosso cachorro nunca mais latiu Volta, vem correndo pro meu coração Eu acho que vou ficar louco, não faz assim, tem dó de mim Eu acho que vou ficar louco, não faz assim, tem dó de mim Eu acho que vou ficar louco, não faz assim, tem dó de mim Obrigado.